E aí o Gabi, eu lembro que o Gabi falou pra mim Fica tranquilo, no jogo vai dar certo Até arrepia porque eu lembro, né, cara? Lembro da situação E aí o Jorge falou Não, 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 tá bem, tá bem, tá bem Vamos deixar, tal, tal Aí eu falei, cava Cara, ele cavou de uma maneira Temos aqui embaixo também dois cursos Pra galera que não gosta de aparecer Que nem nós dois Que é o YouTube sem aparecer O curso do Peter É só clicar aqui embaixo na descrição Você pode criar um canal no YouTube sem aparecer E ficar milionário, igual ele O Peter é milionário e ele tem canais Que ele nem aparece Teve uma situação também Que você cantou uma jogada pra ele Não teve? E aí ele falou Não, não sei se é isso Teve, pô Foi contra o Santos, cara Que ele gol que o Gabi O Gabi fez de cobertura Isso No Maracanã Eu... A gente foi ver o vídeo do Santos E aí... Pô, eu vendo o vídeo lá Ele mostrava, né? A parte tática Tudo, mas eu comecei a perceber Que o Everson sempre jogava Bem adiantado, né? Isso na época do Santos Hoje ele já meio que corrigiu esse Mas ele é um goleiro Que gosta de jogar bem adiantado E aí acabou o vídeo Eu fui na parte do scout lá Do pessoal do vídeo Tudo mais E falei pra eles Falei, olha Corta pra mim os vídeos do Everson Né? E aí... Eles cortaram e trouxeram as jogadas E era praticamente 100% das vezes Que a bola rodava a grande área Na intermediária Ele tava ali posicionado Na linha da grande área Na linha da pequena área Desculpa E... Naquela jogada Que o Gabi vem E corta pra dentro Várias vezes no vídeo Ele tá posicionado adiantado E aí eu cheguei No final do treino Acho que foi da sexta-feira O jogo foi num sábado Se eu não me engano Ou num domingo Não lembro E... E eu falei Falei, mister Acontece assim O goleiro deles Joga um pouquinho mais adiantado Eu falei Seria bom o Gabi O Bruno O Arrasco O pessoal que vai jogar O Everton Treinar essa jogada Coloca um boneco ali Faz eles driblar Driblar o boneco pra dentro E ao invés de bater chapada Ou forte Eu vou fazer o posicionamento dele E eles cavam Cara, foi um desastre O treino foi um desastre Cara O Gabi ia cavar A bola saia rasteira pra fora O Bruno ia cavar A bola ia lá Na chácara do fundo Do CT Mas fez Fez E aí o Gabi Eu lembro que o Gabi Falou pra mim Fica tranquilo No jogo vai dar certo Olha só Como é que é É, cara Até arrepia Porque eu lembro, né, cara Eu lembro da situação E aí o Jorge falou Não, não, não Tá bem, tá bem Tá bem Vamos deixar Tal, tal E aí Pô, eu já com aquilo na cabeça Eu fiquei com aquilo na cabeça Falei, cara Aí chegou no almoço No dia do jogo Eu falei, Gabi Não esquece, hein Porque eu sabia que ia ter chance Eu falei, Gabi Não esquece Se tiver chance Bruno Não esquece Se tiver chance Não, pode deixar O Arrasca Eu lembro o Arrasca treinando Ele ia cavar A bola saia assim Ele olhava pra mim Dava risada Eu falei, não Tá bem É Aí chegou o dia do jogo Chegou a hora do jogo E quando saiu o contra-ataque Eu lembro que foi Roubamos a bola Eu não sei se foi o Everton Que roubou a bola Ou foi o Gerson Eu não lembro Roubamos a bola Ou tocaram no Everton O Everton caminhou Passa errado do Sacha Everton liga no Gabi É, Everton Everton roubou a bola Exato O Everton roubou a bola Errou o passe Everton liberteu O Everton deu o passe pro Gabi Everton liberteu o Gabi gol Quando eu vejo o Gabi Indo pra aquele pontinho Da área ali Naquele No vértice da área ali Eu penso Eu falo, Gabi É agora E era Pra dentro Era a canhota dele Eu falei, Gabi Corta E era o Gustavo Henrique O Gustavo Henrique Era um pouco É alto, né Então na hora Dava pro Gabi jogar O Gabi cortou pra dentro Quando ele cortou pra dentro Eu fui Eu fui narrando a jogada Aí eu falei, cava Cara, ele cavou De uma maneira Que eu falei pra ele Eu falei, ô Gabi Você podia treinar um mês Você não ia acabar desse jeito Isso é um chute Porque foi incrível O Everton pulou Ela passou isso aqui Do dedo dele Ela bateu na trave E entrou assim Vai pra cima da marcação Gustavo chegou De pé esquerdo Pro cobertura No limite E essa comemoração Pra mim é emblemática Porque o Jorge Ele começa a pular E eu lembro Como se fosse hoje Aquele terninho dele Que cabelinho branco Dele balançando E ele começou a apontar Pra mim assim Pulando e apontando Pra mim Pulando e apontando Pra mim E o Gabi depois veio E foi lá cumprimentar Então assim Cara, foi uma visão Que eu tive ali A gente treinou Que foi um desastre Mas Mas tava preparado Mas com a qualidade Que a gente tem Só das pessoas Já terem Os jogadores Terem mentalizado A jogada Eles fazem Eles tem muita qualidade O que Pô, esses jogadores São especiais O quarteto ali O quarteto E eu Tem até mais ali No banco Tem os jogadores Mas ó A Rasca Everton O Bruno Agora O Pedro E o Gabi Os cinco Cara Tem muita qualidade Descender o jogo A qualquer momento São jogadores Que Que fazem Muito a diferença Fazem muita diferença Então eu sabia Que ia surgir Um momento Eu não sabia Que iria ser A primeira Bola do jogo Mas enfim Foi uma Uma coisa Que deu certo E pô Isso ficou marcado Pô, legal E a final Cara Esses chegaram Tudo assim A gente já falou Sobre a final Até no outro Canal e tal Mas Tem algum detalhe Que você lembra Da final da Libertadores Que assim Que puta Esse detalhe aqui Fez toda a diferença Na virada Na virada Então Durante esse tempo Se criou muita confiança No nosso time Externo E nós ali dentro Entre nós mesmo A gente já olhava um pro lado Olhava um pro outro E já sabia o que ia ser feito E uma das coisas Era que a gente não desistia A gente sabia Que a gente ia fazer gol Se não fizesse gol Ia ser um Pô, ia ser aquele dia Como o dia do Barcelona O goleiro faz milagre Bate na trave Mas que a gente ia ter chance Eu não lembro De em 90 minutos A gente não ter pelo menos Duas chances claras de gol Eu não lembro Num jogo do Jorge Bom Com o Emelec lá Os 2x0 Não lembro Enfim Isso é pra buscar depois Mas depois Que começou a andar mesmo Que começou a encaixar A gente criava muita E era letal A gente criava e fazia Criava e fazia Criava e fazia Teve jogo que a gente chegou 3x Fez 3 gols Então assim Então a gente A gente confiava Até o último minuto A gente confiava Que a gente E a gente sabia No intervalo O Jorge fala um negócio pra gente Em 2019 ele fala Eles não vão conseguir jogar Esse ritmo o jogo todo Acho que tem Ah, também tem os links Da loja americana aqui Os melhores produtos aí No preço ainda de Black Friday Pra vocês Então é só clicar lá E comprar o que vocês quiserem Que ainda era tempo Do Natal De dar presente pro Natal Não falei que você ia gostar Desse corte? Então deixa o like Se você não gostou Também pode deixar o dislike Comenta o que você achou Compartilha esse vídeo Aqui dos lados Tem a playlist Dessa conversa toda Tem também O link da resenha completa Lá no Barbacast Também tem O corte do Barbie E o Barbacast Aqui pra vocês se inscreverem Tá bom? 97% das pessoas Que assistem o nosso conteúdo Não são inscritas E isso acaba nos prejudicando Pra trazer outras pessoas Ainda mais relevantes Então dá essa força Se inscreve aqui E no Barbacast Beleza? É nós Tamo junto E até a próxima E no Barbacast